Glória a Deus, nessa oportunidade quero saudar também os nossos irmãos internautas, que o Senhor Jesus possa tocar em ti nesta tarde, no início dessa noite, que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. Isaías 41, 10 diz, não temas que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. E é firmado nesta palavra, independente da luta que você tem passado, independente da dificuldade que você tem enfrentado, mas já que chegou aqui, adora, engrandece, exalta o nome dele. Aleluia, eu costumo dizer que crente é meio maluco, é o único povo triste que consegue cantar. Aleluia, pode soltar. Quantas vezes vem lágrimas lá na tua cozinha, no teu quarto, você abre a tua boca e começa a adorar o Senhor. Aleluia, oh Espírito Santo, aleluia. Aleluia, tu és digno de adoração, aleluia. Siga a mão de mão até o fim, nunca pense em desistir, não desista de lutar. As promessas que Ele fez, Ele não se esqueceu, tudo que Deus nos prometeu, tenha certeza Ele cumprirá, porque Ele é fiel. Aprevista em minha fé, não desista não, Deus te toma pela mão, faz este vento se acalmar. Seja onde for, Ele vai te tocar, só pra te abençoar. Não desista, não desista por favor, não é hora de você retroceder. Pare e pense, meu irmão, desiste por quê? Deus te uniu, te escolheu, te capacitou. Pra fazer a diferença, Ele te chamou. Levante a tua cabeça, não desista, vai. Segue avante, segue em frente, sem olhar pra trás. Teu caminho, tua vida, perfeita ao Senhor. Você está guardado, seja onde for. Se a luta está difícil, pare de sofrer. Ele entra nesta guerra pra te ver vencer. Se as portas se fecharam, Ele vai abrir. Já chegou, irmão, é hora de você sorrir. Aleluia, nosso Deus é fiel e não tem luta nesta terra que vai nos impedir de adorar a Ele. Oh, aleluia. Acredite, tenha fé, não desista não. Deus te toma pela mão, faz este vento se acalmar. Seja onde for, Ele vai te tocar, só pra te abençoar. Não desista, por favor. Não é hora de você proceder. Pare e pense, meu irmão, desiste por quê? Deus te uniu, te escolheu, te capacitou. Pra fazer a diferença, Ele te chamou. Levante a tua cabeça, não desista, vai. Segue avante, segue em frente, sem olhar pra trás. Teu caminho, tua vida, perfeita ao Senhor. Você está guardado, seja onde for. Se a luta está difícil, pare de sofrer. Ele entra nesta guerra pra te ver vencer. Se as portas se fecharam, Ele vai abrir. Já chegou, irmão, é hora de você sorrir. E as portas se fecharam, Ele vai abrir. Já chegou, irmão, é hora de você sorrir. Pare agora, irmão, de sofrer. Levante a cabeça, deixe essa tristeza, pois Deus peleja por você. Aleluia! Ele é fiel e peleja por você. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia!